Nesta quarta-feira, dia 26, a Polícia Militar em Balsas, através da equipe da Agência Local de Inteligência, ALI, em ação conjunta com o Serviço de Inteligência da PM do Estado do Tocantins, deu cumprimento a mais um mandato de prisão. O infrator, um homem de 28 anos de idade, responde pelo crime de roubo na cidade de Araguaína, no Tocantins, e foi localizado em Balsas, no bairro Assucena. A guarnição de rádio-patrulha deu voz de prisão e encaminhou o acusado à 11ª Delegacia Regional de Polícia Civil, onde estará à disposição da Justiça.